Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Doçuras, eu sou Adriana Rodrigues e hoje a gente vai fazer trufinhas de leite em pó, muito fácil, deliciosa e é um dos sabores que eu mais vendo aqui. Vem comigo aprender então, vamos lá? Vamos começar preparando o nosso recheio. E aí a gente vai precisar uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, 100 ml de leite, como eu já falei em outros vídeos, no de leite em pó eu gosto de usar o leite no lugar do creme de leite, mas pode usar o creme de leite se preferir. E duas colheres de sopa de leite em pó, uma marca boa aí, mas usa a marca de sua preferência. Dá mais ou menos 50 gramas, mistura bem antes de ligar o fogo e depois que ligar o fogo a gente mexe o tempo todo, não pode parar de mexer. Eu faço no fogo alto, quanto mais tempo ficar no fogo, mais a possibilidade de ele ficar mais puxando, tá gente? Então no fogo alto é muito difícil ficar puxa-puxa, seja em recheio, seja em ponto de enrolar, tá bom? Então liguei o fogo aqui, vou mexer o tempo todo até que ele faz aquela borbulha forte, né? Que de leve começa a desprender na panela, mas bem de leve mesmo, porque pra fazer a trufa insuflada o recheio não pode nem tá muito mole e nem tá firme demais, senão a gente não consegue trabalhar. Então ele fez essa borbulha, começou bem, bem, bem de leve, assim, você vê que começa a desprender na lateral da panela, já desliga o fogo. Sempre almeixo mais um pouquinho depois que eu desligo o fogo por causa do calor que fica na panela, né? Se a gente desliga e deixa aí em cima um pouquinho parado, acaba podendo grudar no fundo da panela, né? Deixa descansar fora da geladeira. Derreti o meu chocolate aqui e já temperei ele também. Eu faço as trufas aqui com o chocolate nobre, Mas se você quiser fazer com o fracionado, fica a seu critério. A forminha que eu uso pras trufas é a de referência 90. Eu coloquei o chocolate no saquinho, saquinho de plástico. Aí eu coloco o chocolate um pouco mais do que um terço da forminha. Um pouco menos do que a metade, um pouco mais do que um terço. É exatamente a mesma quantidade do que naquelas forminhas de três partes que tem a marcação, tá bom? Dá a batidinha pra tirar as bolhas de ar. E agora a gente já vem com o nosso recheio, que também tá no saquinho. Eu dou uma apertadinha pra sair a pontinha do recheio. Coloca essa pontinha lá no chocolate. Faça esse movimento circular e venho subindo, ó. Eu vou apertando e subindo ao mesmo tempo, enquanto eu faço esse movimento circular. Que daí o recheio faz a casquinha do chocolate, tá bom? Se o recheio estiver muito mole, ele vai vazar. Se o recheio estiver muito duro, também na hora que você apertar, vai ter que fazer muita pressão. Aí a hora que você desenformar, ela vai sair com defeito. Por isso que eu falo, tem que ser na textura nem mole demais e nem firme demais. Mas não tem segredo, é a prática mesmo, tá gente? É só depois de praticar bastante que a gente acerta todas, né? Ainda hoje em dia, às vezes, acaba dando alguma coisa errada, né? É normal, isso acontece com todo mundo. Agora eu venho e fecho com o mesmo chocolate. E depois é só levar na geladeira. Como a gente faz todo o processo de uma vez, fica na geladeira em torno de 20 minutos. Mas pode variar, e se estiver frio uns 10 minutos, se estiver calor demais, pode passar um pouco de meia hora, tá? Sempre na geladeira e não no freezer. A temperatura do freezer, ela é muito gelada. Então ela vai fazer o seu chocolate já logo sair suado. Desenformei. Olha como elas ficam lindas, gente. Bem brilhante, bem inteirinhas. E já sai sem rebarbinho. Às vezes dá uma rebarbinha ou outra, mas é raro de acontecer. Essas embalagens aqui são embalagens próprias para trufas. A gente já compra, assim, né? É da marca Carver. E essa de leite em pó tem com a escritinha. Eu gosto das que tem escritinha do sabor, fica mais fácil. Renderam 24 unidades. A validade é de 5 dias fora da geladeira. Eu vendo a 3,50 cada, ou 3 por 10. Mas calcula bem certinho o seu custo aí, para saber por quanto você deve vender, tá bom? Grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!